Você tinha razão. É mesmo uma bebê baleia. Eu aposto que ela tá tentando encontrar a mãe dela. Chase! Jake, Everest, tá tudo bem? Oi. Nós estávamos observando as baleias e nós achamos uma pequena baleia presa sob o gelo. E precisamos conseguir abrir buracos de ar até que ela possa voltar pra mãe dela no oceano. Já estamos a caminho. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Patrulha canina! Pra patrulheira aérea! O Ryder tá chamando! Bom trabalho, Rubble. Muito bem, Rocky. Hora de aumentar os buracos pra bebê baleia recuperar o fôlego. Serra! Beleza, Everest. Que tal usar o seu arpel pra tirar os blocos de gelo? Se andam nevando, eu já estou chegando. Arpel! Pela puxada de gelo, Everest. Aqui parece ser um bom lugar, Rubble. Que estranho. É a bebê baleia. Tão fofa. Você deve ter se sentido sozinha aí embaixo, hein? Ai, nossa, que gelado. Baleia brincalhona. Não me acertou. Acho que a bebê baleia sabe que eu não gosto de banho. Prazer em conhecê-la também. Oi, amiguinha. Toca aqui com a sua... nadadeira. Frio! Socorro! Bom trabalho, amiguinha. Zuma, o Rubble tá na água. Venha com a sua mochila jato pra ajudá-lo. Eu tô pronto pra mergulhar. Fátima carinha! Zuma! 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 Pela pegada Obrigada, Zuma Eu quase virei picolé de filhote Filhotes, temos que continuar levando aquela bebê baleia em direção ao oceano Vem, amiguinha baleia Vem, bebê baleia Vem, bebê baleia Pula, você consegue Eu acho que ela não está entendendo É isso, essa bebê baleia gosta de brincar Então vamos tentar brincar de pega-pega Everest, consegue fazer a bebê te seguir na sua prancha de snowboard? Pega-pega, deixa comigo Snowboard Eu aposto que não me alcança, bebê Bem, é só me seguir Muito bem, amiguinha bebê Agora pula de novo Assim Rápido, pessoal É, lá vem a brincadeira do pega-pega-baleia Vem me pegar Alô, aqui é o Ryder Ryder, é o Capitão Rodovário Eu tenho uma baleia de... Bom, um problema baleia de uma baleia Essa não O Capitão Rodovário está preso dentro da baleia Não dentro da baleia, Jaycee É quase isso A coitadinha da bebê baleia ficou assustada e encalhou na praia Oh-oh, a bebê baleia encalhou sozinha? Isso Ela corre um sério risco de ter complicações por desidratação epidérmica Em outras palavras, ela vai ficar sequinha Podem dar uma mãozinha, Ryder? Uma mãozinha e algumas patinhas Nenhum trabalho é tão grande e nenhum filhote é tão pequeno Patrulha canina pronta pra ajudar Obrigado, Ryder Não consigo hidratar essa baleinha o suficiente Não se preocupa Se ela não conseguir chegar até a água, a água virá até ela Marshall, é com você Isso vai te ajudar a refrescar Essa foi boa Essa baleinha é boa de mira Se certifique que o canal será bem largo, Rubble Vamos precisar de muita água pra ela flutuar Vamos cavar Estou quase terminando, Ryder A maré está quase cheia Deve haver bastante água pra levar a baleia de volta Eu vou escavar a barreira pra deixar a água entrar Espero que funcione Lá vem a água Mais alto, mais alto, mais alto Vamos lá, água Mais alto Eu tô achando que a maré não vai subir nem mais um pouquinho que isso Ei, parece que é uma outra baleia Pode ser As baleias se comunicam com as suas músicas É mesmo outra baleia Aposto que é a mãe dela Ela tá vindo direto pra cá Boa notícia Sua mãe tá vindo Ah, não é tão boa assim, não Se ela chegar muito perto, aquela mamãe baleia vai ficar presa também Duas baleias encalhadas, isso já é um pouco demais Capitão Rodovalho, as baleias não são sensíveis ao som? Ah, sim Uma cacofonia calamitosa Quer dizer, se assustam com barulhos altos Então a gente vai ter que fazer barulho o suficiente pra mantê-la longe daqui É melhor você tapar os ouvidos Vamos fazer barulho Ela tá diminuindo a velocidade Ótimo, mas precisamos que ela dê meia volta Ei, Marshall, vamos fazer muito barulho Isso, ela tá voltando Mas não sabemos até quando ela vai ficar por lá Nós temos que levar a baleia de volta pra água Rápido A maré não tá alto o suficiente Eu já sei Eu acho que o Rocky pode trazer alguma coisa Que possa nos ajudar a deslizar a bebê baleia de volta pra Bahia A gente fez exatamente isso de manhã Perfeito Obrigado por vir até aqui tão rápido, Rocky Rocky pro resgate Pronto, Rocky Pode desenrolar até o canal Perfeito Marshall, você pode molhar o plástico pra que ele fique escorregadinho É pra já Excelente Tudo bem então Mãos e patas à obra Um, dois, três e empurrem Não, eu fiquei todo molhado Olhem Tchau, balinha Vamos sentir sua falta Fique bem Fique bem O que foi, Rubble? É que, ah, entrou areia no meu olho É que, ah, entrou areia no meu olho